Putin, Ucrânia, George Soros, Joe Biden e Trump. O que tudo isso tem a ver? Bom, tudo o que acontece no mundo tem um motivo especial. Não é vamos começar uma guerra porque eu não gosto de você e pronto. Desde Trump, a coisa toda foi realizada com informações básicas. Tudo o que aconteceu e aconteceu foi tornado público desde 2017. O ponto disso é e foi as pessoas que enxergam através da fumaça das ilusões. Reconheçam o que realmente está acontecendo e por que está acontecendo. Há tiroteios na Ucrânia? Sim. Bombas caíram? Absolutamente. Mas não é uma guerra como está sendo sugerido pelas mídias. Os ataques de Putin são direcionados a locais específicos. Localizações com armas, aeroportos militares e laboratórios. Esse é um ataque estratégico para exterminar ainda mais os corruptos deste mundo. A Ucrânia é... Presta atenção no que eu vou falar agora. Uma das maiores áreas do mundo com nazistas professos. Um dos maiores centros de tráfico de crianças e de pessoas. É a sede de George Soros. Para quem não conhece, um ex-nazista inimigo da Alemanha. Financeiro de guerras em todo o mundo, distúrbios raciais e terroristas nos Estados Unidos. George Soros, para quem não sabe, é a cabeça da cobra. Também não podemos esquecer de Bill Clinton. Sim, a maior parte do dinheiro da fundação Clinton vem da Ucrânia. A Ucrânia tem poderosos oligarcas envolvidos em corrupção. Para não esquecer, Biden. É quem faz negócios com oligarcas de petróleo e grás na Ucrânia. Usando seu mandato, né? Aliás, isso tudo foi encontrado no laptop do filho do Biden, tá? Foi de onde vazaram essas informações. Um exemplo sobre Biden na Ucrânia. A Europa agora recusa o gás da Rússia, certo? Porque Putin é uma pessoa muito má. Ao mesmo tempo, Biden está oferecendo petróleo e gás dos Estados Unidos para a Europa. Mas o gás e o petróleo que ele oferece vem da Ucrânia, que é onde o Biden faz negócios. Atenção, agora vem o melhor de tudo. O petróleo e o gás que Biden quer fornecer à Europa vem justamente da Ucrânia. De onde você acha que as empresas na Ucrânia obtêm gás, certo? Da Rússia.